Cida, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, abre essa geladeira aqui, abre essa geladeira, olha que coisa suja, olha só, olha que sujeira, não, tá na hora de limpar essa geladeira, tá bem suja mesmo, o Diário não limpa não, por que você não limpa? O Diário, isso aqui é você, pode limpar, né, é você, pode limpar, é, quero ela limpinha hoje, tá bom, digníssimo, patroa. Cida, Cida, pra que esse ventilador, essa cadeira, pra que isso, Cida? Cida, descongelar a geladeira, mulher, descongelar a geladeira, pelo jeito você nunca limpou a geladeira, né, porque a gente limpa a geladeira, é assim lá, não é, Cida, Cida, da onde você tirou que tem que colocar ventilador? Essa geladeira moderna, como é que você pode descongelar o gelo? Cida, essa geladeira é moderna, o congelador nem é em cima, o congelador é lá embaixo, congelador embaixo? Você tá ficando, ó, congelador, congelador é em cima, patroa, ali, ó, né, não, Cida, congelador é embaixo agora. Quem inventou esse negócio de botar congelador embaixo, gente? Cida, é moderna, é só você passar um pano aí e limpar. Boa vida, patroa, ainda que a gente tem que limpar a geladeira ainda, por que que não limpa então? Eu só passo o paninho lá e limpar? Por que que você não limpa? Uai, você é igual de arista aqui, né? Uai, eu tô acostumada a limpar a geladeira, geladeira que bota o congelador lá, o ventilador, descongela, queimou de água no chão, tem que... Agora isso aí de passar paninho, olha só, isso aí mesmo, você se vira aí, patrão, eu, hein? Ah, agora você pode? Eu, hein? O ventilador, vem, me descongela a minha geladeira. Me paga a geladeira com paninho, ali, viu, senhora, eu, hein?